Salve Corinthians, que derrota vergonhosa Depois de 22 anos, o Corinthians perdeu o mata-mata Que fase, que fase terrível Até quando a diretoria vai acordar? E o técnico também Galera, quem é novo, se inscreve no canal, compartilhe, ative o sininho de notificação E roda a vinheta Vergonha Que vergonha É... Vitor Pereira, pelo amor de Deus Como coloca o tal de Duque Heróis Esse jogo não é pro Duque Heróis Coloca o Xavier Nossa E o Roger Guedes apagado no jogo Pela madrugada, esse Roger Guedes também só vem pra morder o dinheiro O William não jogou nada, nem Paulinho Quase ninguém jogou nada O melhorzinho foi o Mosquito entrando no segundo tempo Que fase brava danada, hein? Perder pras bicharadas no pleno Morumbi Que fase da gota Galera O Corinthians tem um tempo aí Antes da estreia da Libertadores e do Brasileirão O Corinthians tem que mexer em muito E muito e muito e muito Pra poder Quem sabe sonhar com alguma coisa esse ano de 2022 Acho meio difícil ganhar, né? Meio difícil O Corinthians ganha algum título esse ano Brasileiro Libertadores Copa do Brasil Só tem Time pesado Atletico Mineiro Time bem preparado Flamengo Palmeiras Fase terrível da peste Até raiva E aí o Jandri vai lá e Toma um frango daquele ali do Do Jô fazendo o gol E o Fagner Que falar do Fagner Que não jogou nada Fingiu que tava machucado Não colocou nenhum gelo na perna Pipocou o Fagner hoje A louca, hein? Que coisa de louco É Tem que precisa de elenco O volante De marcação Que pena que o Cantillo Tava na seleção colombiana Achei o Corinthians Chegando lá na No Morumbi A chegar Destruindo Põendo o São Paulo No bolso Que nada Que nada É É Quem diria Depois de 22 anos O Corinthians tem que melhorar E muito 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 Mesmo Paulinho Não jogou nada É Não sei porque Tá escondido É Renato Augusto Também não jogou Tava marcado Mas o Corinthians Tem que mudar Algumas coisas Tirar o Duqueiroz Porque Duqueiroz Não vejo um bom futebol Dele Colocasse o Xavier No Roger Guedes Tirava o Roger Guedes E colocava no banco Já Pra Ver se O Vitor Pereira Tem que falar Ó Você vai ficar no banco Contra e acabou Até você Voltar a jogar Um bom futebol Entra só no segundo tempo O Vitor Pereira Também coloca João Vitor Na lateral direita Gente do céu O que que é isso João Vitor Ele é zagueiro Gente Ele não é Ele não é Lateral direito Vitor Pereira Muito burro Até agora Não tá me convencendo De nada Antes de deixar Se o Lázaro lá Aí Contrata Esse Vitor Pereira Tô achando Que esse Vitor Pereira Não vai fazer nada Nada Após nada E faz Uma substituição Quando Tá com Cinco Seis minutos De jogo Faz uma substituição O cara Tem que Acordar Pra vida Se não acordar Até aí Ó Antes Da estreia Da Libertadores Tem um tempo Aí Pra treinar Ver um time Ideal Porque Se o Vitor Pereira Não abrir os olhos A torcida Vai cair Matando Em cima dele Quatro clássicos Perdeu Os quatro clássicos Santos São Paulo Palmeiras São Paulo De novo E aí E aí Laiá Fico revoltado Vendo uma coisa Dessa Alessandro Meu Esses caras aí Que tá na parte Da diretoria Não vai não Tá louco Que coisa De doido Esse jogo Era pra nós Ganhados lá Fácil Fácil Agora Aguentar Esse São Paulinho Abuzinando As ideias Da nós E nós Agora Só aguardar Libertadores Que pena E que dor Dolorosa Perder Pro São Paulo Bom galera O que vocês acharam Do jogo de hoje Deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos ler Todos os comentários Que vocês falaram Certo E vamos Ver daqui pra frente Como o Corinthians Vai reagir Né E tem que melhorar Melhorar É urgente Colocasse o centroavante Lá na frente Beleza Se inscreve no canal Compartilhe Ative o sininho De notificação E Fui